E hoje a gente vai conferir as primeiras impressões aqui sobre o Galaxy Z Fold 6 que a Samsung acabou de lançar e também conferir as principais diferenças, se é que elas existem, em relação ao Galaxy Z Fold 5. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. Vamos lá começar a falar desse aparelho aqui. O Galaxy Z Fold 6, ele visualmente, olhando aqui com o Z Fold 5 do lado, você vai perceber algumas nuances, algumas pequenas diferenças, tá? Só que nada muito significativo. Por exemplo, você olhando assim o aparelho de frente, você vai perceber que os cantos aqui no Z Fold 6, eles são mais retos, eles são mais quadrados. Aqui no Z Fold 5, eles são mais arredondados. Essa talvez seja a primeira impressão que a gente tem quando bate o olho em ambos os aparelhos, seja a mais perceptível no primeiro momento. Além, obviamente, aqui do jogo de câmeras do Z Fold 6, que vai ter esse aro preto aqui no entorno delas, enquanto aqui o Z Fold 5 não tem. Elas são um pouco mais discretas nesse aspecto. Em termos de especificações, são exatamente as mesmíssimas câmeras. Sensor principal de 50 megapixels, sensor telephoto de 10 megapixels, sensor ultrawide de 12 megapixels, câmeras frontais de 10 megapixels em ambos os aparelhos, câmeras internas, nas telas internas aqui, também frontais, são de 4 megapixels em ambos os aparelhos. As mesmas especificações, mesmas aberturas, a mesmíssima coisa. Não há diferença nenhuma entre um jogo de câmeras de um aparelho e do outro. Absolutamente nada. Um outro aspecto que a gente também vai perceber, mas só se tiver um olhar bem atento, é o seguinte. Embora a espessura dos aparelhos não seja grande, eu pelo menos acho que para um dobrável eles têm uma espessura bem razoável, bem interessante. Se você colocar lado a lado o Z Fold 6 com o Z Fold 5, você vai perceber uma leve diminuição de espessura aqui no Z Fold 6 em relação ao Z Fold 5. É pouquinho, um milímetro ali aproximadamente, mas existe. A Samsung deu uma melhorada aí na espessura do aparelho. Outra mudança também que a Samsung fala para a gente é que agora a área externa do aparelho é um pouquinho mais larga do que a tela externa aqui do Z Fold 5. Então você vai ter essa tela externa um pouquinho mais larga. Ele pegou um pouquinho mais de largura aqui, o que dá um visual e acaba dando uma pegada um pouquinho melhor na mão do que o Z Fold 5, pelo menos para mim. Quem utiliza aqui o Z Fold 5 sabe que é um pouco complicado você acionar o teclado aqui e digitar nessa tela tão estreita como é o caso aqui do Z Fold 5. Aqui não que melhorou significativamente, mas pelo menos passou a ter uma pegada um pouquinho melhor. Inclusive em termos de tamanho a gente vai ter uma tela externa aqui no Z Fold 6 de 6.3 polegadas versus 6.2 polegadas aqui no Z Fold 5. Ou seja, a gente tem realmente um aumento de 0.1 polegada no Z Fold 6 em relação ao Z Fold 5. Mas no restante das especificações, eles são basicamente a mesma coisa. As telas de ambos os aparelhos é a Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização de 120 Hz. Você vai ter HDR10 Plus, resolução Full HD Plus. Na tela interna de ambos os aparelhos você também vai ter aí HDR10 Plus, taxa de atualização de 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X. Então tudo exatamente a mesma coisa. Inclusive nas telas internas a gente vai ter o mesmo tamanho, 7.6 polegadas em ambos os aparelhos. Com relação ao acabamento de modo geral, o acabamento é exatamente o mesmo. Laterais em alumínio em ambos os aparelhos, vidro na parte de trás, vidro na parte da frente, tela interna também é plástico. É uma pequena camada ali, do que eles chamam ali de vidro dobrável, mas é plástico. Se você passar a unha ali na parte interna da tela, em qualquer um dos dois aparelhos, vai marcar e vai ficar para sempre. Você vai danificar a sua tela interna. Vidro não acontece isso, só com plástico. Então é isso que a gente tem em ambos os aparelhos. Beleza? Agora em termos de chipset, aí sim a gente vai ter uma diferença, já que aqui o Galaxy Z Fold 6 vai contar com o Snapdragon 8 Gen 3 versus o 8 Gen 2 aqui no Z Fold 5. Você vai continuar tendo um desempenho excelente aqui no Z Fold 5, sem sombra de dúvida nenhuma. Ele não vai te deixar na mão em absolutamente nada. Em termos das demais especificações, ambos vão ter 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, é o que essas unidades aqui têm, embora existam variantes de ambos os aparelhos com até 1 TB de armazenamento, tá? Mas esses aqui têm 512. Então a gente vê que multitarefa, desempenho geral, nenhum dos dois vai deixar nada a desejar, tá? Nada que você perceba no uso do dia a dia. Em termos de bateria, ambos vão contar com 4.400 mAh também. Basicamente a gente vai ter aí o mesmo desempenho em termos de autonomia em ambos os aparelhos. Ambos conseguem recarregar até 25 watts, então não há diferença também. Nesse ponto, as diferenças bem-vindas que a gente consegue observar aqui no Z Fold 6 é o seguinte. Primeiro que a gente vai ter aqui uma resistência um pouco melhor do que no Z Fold 5 quando a gente fala de partículas, tá? Porque o Z Fold 5 já tinha resistência IPX8, ou seja, a resistência dele era só a água. Você podia submergir o aparelho sem problema nenhum, como você consegue fazer com o Z Fold 6 também. Só que além de ter a resistência à água que o Z Fold 5 tem, ele também tem agora a resistência a partículas, que é a resistência IP48, tá? Aqui é IPX8, esse X é de partículas, como não tem número nenhum, significa que ele não é resistente à partícula alguma. Já o Z Fold 6 tem IP48, ou seja, esse 4 significa que ele tem uma pequena resistência a partículas. Ele é melhor vedado com relação a essa questão aí de pó, poeira e coisas desse tipo. E o outro aprimoramento que a gente tem aqui no Z Fold 6 é com relação à inteligência artificial, tá? Isso é uma vantagem momentânea, pelo menos. A gente já imagina que o Z Fold 5 também vai receber aí a mesma atualização para ter as mesmas funcionalidades em relação à inteligência artificial que a gente vê aqui no Z Fold 6. Mas ele possui, por enquanto, algumas vantagens em relação ao Z Fold 5 nesse ponto, tá? Por exemplo, o bloco de notas agora, você consegue fazer alguns rabiscos ali e pedir para a inteligência artificial, já presente nele, fazer um aprimoramento dessa imagem que você desenhou ali no bloco de notas, tá? Uma outra questão que dá para fazer umas brincadeiras aí interessantes é com relação às fotos. Você pode bater, por exemplo, uma selfie e mandar a inteligência artificial gerar imagens a partir daquela foto suas ou de outras pessoas com temáticas diferenciadas de gibis, de aquarela e coisas do tipo, tá? Dá para fazer umas brincadeiras interessantes nesse sentido. Mas, por enquanto, basicamente, a gente só tem essas diferenças e essas diferenças que eu estou falando aqui para vocês nem vão durar tanto tempo assim. A gente imagina que até o final do ano o Z Fold 5 também vai ter esse mesmo pacote aí de funcionalidades. Então, vai ficar meio que pau a pau, tá? A única diferença mais de gritante que a gente vai ter é com relação aí à poeira que o Z Fold 6 passa a contar e o Z Fold 5 não tem. Mais para frente, eu vou trazer mais impressões aqui para vocês com relação ao Z Fold 6, como é que é, de fato, o desempenho dele em relação à autonomia e tudo mais, mas já adianto que vai ter um desempenho bem padrão. Eu espero algo muito similar ao que acontece aqui no Z Fold 5. O Z Fold 5 tem me atendido bem com relação à autonomia. Eu não passei ainda perrengue com ele. Ele entrega uma autonomia que comigo tem durado o dia inteiro até o momento. Eu vou trazer também mais vídeos para frente falando sobre como está o desempenho do Z Fold 5, mas eu espero algo similar aqui no Z Fold 6, até por conta da bateria ser a mesma em ambos os aparelhos, embora o Z Fold 6 com o Snapdragon 8 Gen 3 tende a ter uma melhor performance, um melhor gerenciamento da bateria em relação ao Z Fold 5, mas também tende a ter um gasto um pouco maior se você exigir mais do aparelho. Isso aí é uma balança que a gente precisa equilibrar e ver o que acontece no uso do dia a dia. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye!